Olá amigos da APML, sou a Nailen e esta é a série Mulheres Notáveis e a Matemática. No episódio de hoje vamos conhecer Mary Ellen Rundam, cujo nome de solteira era Mary Ellen Steele, nasceu em 1924 no Texas, Estados Unidos e morreu em 2013 em Wisconsin, Estados Unidos. Seu pai, Joy Jefferson Steele, era engenheiro civil e sua mãe, Irene Schoen, era professora de inglês do ensino médio, antes de se casar com Joy. Nascida na cidade de Hesboe, Mary Ellen mudou-se com sua família para outra cidade do Texas, Lakey, devido ao emprego de seu pai. Era uma cidade muito pequena e por haver poucas opções de lazer, os jogos e as brincadeiras de Mary Ellen e seus amigos eram elaboradas e criativas. Talvez isso tenha contribuído para que Mary Ellen tenha realizado trabalhos tão criativos e densos em matemática. Ela entrou na graduação em 1941 na Universidade do Texas. A escolha pela Universidade do Texas foi devida a seu pai, que aí havia estudado, e quando foi para a universidade, seu pai a acompanhou. Ele tinha uma antiga namorada, que era professora de inglês na universidade, e queria conversar com ela sobre o que Mary Ellen deveria cursar. Quando chegou o dia da matrícula, Mary Ellen foi ao ginásio se inscrever no que haviam decidido para ela. Sem saber, Mary Ellen foi atendida por Mowen, com quem conversou muito. Ele foi um matemático americano de reconhecimento internacional, conhecido por seus trabalhos em Topologia e pelo método de Mowen, um método de ensino de graduação. Com certeza, esse primeiro encontro entre eles foi marcante, já que ela foi orientada por ele em seu doutorado e construiu uma trajetória acadêmica-científica dedicada também à Topologia. Mary Ellen obteve o título de Bacharel em Artes em 1944 e não considerou em seguir seus estudos. Contudo, quando lhe foi oferecida uma posição como instrutora em matemática, ela começou seu doutoramento sob a supervisão de Mowen. Recebeu seu título de PhD em 1949 e logo depois obteve uma posição como instrutora na Universidade de Duke, Carolina do Norte. Nessa universidade, conheceu Walter, também matemático e, em 1953, casaram-se. Mary Ellen é mais conhecida no meio científico por sua habilidade em dar contra-exemplos e quem faz e conhece matemática sabe como é difícil apresentar um contra-exemplo. Um dos mais famosos contra-exemplos de Mary Ellen foi apresentado em 1971, quando ela, usando a Topologia da Caixa, construiu um espaço de Hansdorf normal cujo produto cartesiano com intervalo fechado não é normal. Além de ter trabalhado na Universidade de Duke, Mary Ellen trabalhou na Universidade de Rochester e na Universidade de Wisconsin, onde, após se aposentar, tornou-se professora emérita. Mary Ellen foi uma mulher que conciliou de forma natural a carreira matemática e a maternidade. Mary Ellen foi uma das maiores topologistas de nossos tempos. Ela foi eleita vice-presidente da Sociedade Americana de Matemática, foi contemplada em 1984 com o prêmio North Lecture, concedido anualmente pela Associação por Mulheres na Matemática e foi eleita membro honorário da Academia de Ciências Úngara em 1995. Mary Ellen faleceu em 2013 em Wisconsin, Estados Unidos. Até o próximo episódio! Visite nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Abraço!